Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre trabalho virtual. Bora lá? Bom, para começar, vamos ler aqui o enunciado. O cilindro hidráulico é usado para afastar as conexões e elevar a carga M. Determine a força compressiva C no cilindro para a posição mostrada. Despreze a massa de todas as partes, em exceção de M. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que ele está querendo dizer. A gente tem um cilindro aqui, certo? Bem aqui no meio, que está ligado nessas astas todas. O cilindro exerce uma força que quer levantar essa massa M. Então é isso que a gente vai analisar. Beleza? Bom, para começar, a gente precisa fazer o nosso primeiro passo, que é criar um diagrama de forças ativas. Vale lembrar o quê? Vamos reparar que a estrutura é formada por essas barrinhas que acabam comprimindo o cilindro. Então o cilindro acaba fazendo uma força de reação na estrutura. Então o cilindro está gerando uma força nessa estrutura. E essa força, a gente vai chamá-la aqui de C. E ela ocorre dos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda. Além disso, a gente tem aqui a força peso, que ela está eminente aqui por causa do bloco de massa que ele manda considerar a massazinha, certo? E a gente sabe que para elevar essa carga M, o cilindro precisa fazer essa força C aqui na estrutura. Importante lembrar que o diagrama de forças ativas em trabalho virtual não é parecido com o DCL. Na verdade, até tem suas semelhanças. Só que o DCL que a gente vê lá em geral, ele faz com que a gente marque todas as forças. Então, por exemplo, no DCL a gente precisaria marcar aqui as forças que tem nesse apoio. As forças nas outras barras, nos nós. No diagrama de forças ativas, a gente só precisa marcar as forças que podem vir a gerar trabalho virtual, ok? Então é importante deixar essa diferença clara, porque a gente só representa essas duas forças num diagrama de forças ativas. Beleza? Bom, agora que a gente já fez o diagrama de forças ativas, vamos começar a fazer a parte do trabalho virtual, ok? Para fazer o trabalho virtual, a gente precisa usar o princípio do trabalho virtual. E o que é o princípio do trabalho virtual, João? O princípio do trabalho virtual, ele diz nada mais nada menos que o trabalho virtual todo do sistema é igual ao somatório dos trabalhos virtuais das forças que geram o trabalho virtual, e isso tudo tem que ser zero. Ou seja, no nosso exemplo, a gente tem o trabalho virtual gerado pela força C e pela força P. No caso aqui, esse trabalho virtual gerado pela força C, ele já está englobando os dois lados, né? Porque a gente tinha C sendo feito dos dois lados, como a gente pode observar aqui, tá vendo? C e C. Então, isso daqui já é o trabalho das duas forças, como se fosse uma coisa só, ok? Então, para a gente fazer esse princípio do trabalho virtual, a gente precisa achar exatamente nossos dois amigos aqui. Trabalho virtual em C e em P, beleza? Bom, vamos começar então fazendo o de C. Para a gente achar o de C, a gente tem que pensar o seguinte. C está fazendo uma força para cá, certo? Essa força para cá, ela faz com que nessa linha se desloque o quê? D. Vamos lembrar o que é trabalho. Trabalho é quando a gente faz uma certa força e essa força gera um deslocamento, ok? Então, a gente tem que entender que empurrando aqui, nesse eixo, essa treliça aqui, essas barrinhas, elas fazem esse movimentozinho D. E como que eu vou achar esse movimentozinho D? Bom, usando a relação aqui, né? A gente sabe que D vai ser exatamente A cosseno de teta. E quando a gente faz o trabalho virtual? Como a gente faz o trabalho virtual? É só a gente fazer o quê? A força vezes a derivada dessa distânciazinha aqui que ele percorreu. Então, a força vai ser 2C, porque a gente tem C de um lado e C de outro, e a derivadazinha do deslocamento. Então, vai ser 2C derivada de A cosseno de teta na direção teta. Essa derivada aqui vai dar para a gente menos 2AC seno de teta, ok? Então, a gente vai guardar isso daqui e vamos agora fazer a parte da força peso. Então, para a gente achar a força peso, a gente tem que pensar o seguinte. Sem a força peso, sem aquele blocozinho, a nossa estrutura ficaria desse jeito aqui, ó. Ela ficaria aqui reta, porque o cilindro ia comprimir e ela ia fazer assim. E aqui o cilindrinho. A força P, então, o que ela faz? Ela estica para baixo de uma distância distância D. E essa distância D é exatamente isso tudo aqui e ela é proporcional aqui ao eixozinho do meio, porque aqui é A e aqui é A. Então, aqui pode ser D sobre 2 e D sobre 2. A gente pode escrever dessa forma. Então, quando a gente for achar esse valorzinho de D, a gente pode destacar o quê? Um desses triângulos aqui, né? Que tem teta A e D sobre 2. Se a gente fizer esse destaque, a gente vai conseguir achar, então, o valor de D. E o valor de D a gente pode achar analisando esse triângulo. E aí o D vai ser exatamente 2A seno de teta. Por quê? O seno de teta é o quê? É aqui, é... o valor exatamente aqui do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Perfeito? Então, quando a gente fizer essa relação aqui, a gente vai ter que D é igual a 2A seno de teta. Se D é igual a 2A seno de teta, a gente pode representar agora o nosso trabalho virtual em P. Então, o trabalho virtual em P vai ser dado da seguinte forma. A força P, que é a força peso, vezes a derivada do deslocamento. E a força peso é representada por MG. A derivada do deslocamento vai ser derivada de 2A seno de teta D teta, que vai dar para a gente o quê? 2MGA cosseno teta. Então, agora, a gente basicamente já achou o valor do trabalho virtual em P e já achou o valor do trabalho virtual em C. Com isso, a gente consegue substituir no nosso princípio do trabalho virtual, certo? Substituindo no princípio do trabalho virtual, a gente vai encontrar isso daqui, ó. Trabalho virtual em C, certo? Vai valer exatamente menos 2CA seno de teta e o trabalho virtual da força peso vai ser 2MGA cosseno de teta igual a zero. Lembrando que o nosso objetivo central é achar o quê? O C. Se o nosso objetivo central é achar o C, a gente precisa isolar ele aqui. E aí, quando a gente isolar, a gente vai ver que 2CA seno de teta vai ser igual a 2MGA cosseno teta. E isso vai gerar para a gente C igual a 2MGA cosseno teta dividido por 2A seno teta. E aqui, a gente vai ter o 2 cortando com 2, o A cortando com A. Seno, aqui, o seno dividido pelo cosseno seria tangente. Como aqui é o inverso, a gente acha o quê? A cotangente. Então, dessa conta aqui, a gente acaba chegando no cotangente. E o MG se mantém. Então, a gente acaba achando que o nosso valor de C é nada mais, nada menos que MG cotangente de teta. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!